Quem vai para a panela de pressão essa semana são generais bolsonaristas brasileiros. Mais uma vez, general Heleno, general Vilas Boas, general Etchegoem, entre outros. Um escândalo revelado numa apuração exclusiva pela revista Fórum. Mais de 100 generais que, por baixo dos panos, sem nenhuma divulgação, foram promovidos a Marechal, Marechais. Você sabe o que é Marechal? Marechal é um título na vida militar que só existe para aquele que lutou no campo de batalha numa guerra de verdade. Então, no Brasil, no passado, tinha o Marechal Deodoro da Fonseca, tinha lutado lá na Guerra do Paraguai. Então, chega a general e aí ganha o título de Marechal, porque lutou na guerra de verdade. O Marechal Lote, que lutou na Segunda Guerra, Marechal Mascarenhas de Moraes. Então, é um título que faz sentido para essa turma. Agora, esses aqui ganharam título de Marechal para a boquinha, para aumentar o salário. É algo absurdo. Todos esses que eu falei estão na lista. E, pelo site do Portal Transparência, é possível ver a lista de Marechais brasileiros. Marechais que nunca foram para a guerra, nunca deram um tiro, nunca colocaram o pescoço em risco. Mas, estão promovidos a Marechal. É uma vergonha, né? É algo patético, é uma honraria que o sujeito aceita e não tem vergonha. É algo, assim, absurdo. E, para completar o absurdo dos absurdos, a revista Fórum mostra também que o torturador Ustra, brilhante Ustra, está na lista dos Marechais. E o Ministério da Defesa não explica. Qual o critério? Como é que se fez isso? Porque o cargo de Marechal, teoricamente, foi extinto no Brasil em 1967, ainda durante a ditadura. Recriaram agora, a partir de reinterpretações, mudanças feitas no governo Bolsonaro justamente para a boquinha, para a mamata dos militares. O Ustra, que foi um torturador, ele é um torturador reconhecido pela justiça como torturador e, portanto, um criminoso que torturava mulheres, homens, enfim. Esse torturador Ustra morreu já e, com a patente de Marechal, ele beneficia a herdeira, né? Várias filhas de militares que não casam para manter o privilégio recebendo a pensão. É algo absurdo, uma mamata, marechais brasileiros que nunca foram para a guerra, vão para a panela de pressão, como um exemplo desse governo militar, governo Bolsonaro, e de militares que, além de não fazerem nada pelo país, participam dessas negociatas das vacinas e levam o Brasil para a lama, assegurando privilégios absurdos como esse. Legenda Adriana Zanotto